Uou! Seja bem-vindo a Missão Musical, amiguinho, amiguinho, este canal que um dia ainda vai ser gigante neste YouTube. Eu sou o Gabriel Camargo. Eu sou o Fábio Fonzari. E eu sou o André Muri. O André é lá de Brasília. Isso, e eu sou o Celo Amaralo. Ele faz parte do Clube do Missão. É só você clicar no Seja Membro caso você queira entrar no Clube do Missão. Lá no final do vídeo eu vou explicar e aqui também tem um vídeo explicativo sobre o Clube do Missão. Melhor clube. Missão de hoje é reagirmos a True The Mage Giants, que, meu Deus, não sei quantas vezes já pediram isso. Já ouviu falar, Fon? Já ouviu falar. Você vai se surpreender. E vocês também, amiguinhos, que ainda não conhecem. Então, bora lá, porque aqui missão dada. É missão curtida. Mas antes você tem que deixar o seu like. Você dá o like e o vídeo vai, senão trava, ó. Ele é um rapper nigeriano, se eu não me engano. Acho que até tem o nome dele aqui. Ele é o Touchmose, se eu não me engano. Me corrijam aqui se eu estiver errado. Comentem aí. Mas o... Bom, vou explicar já já. É a Becky G, não é? É a Becky G. O que acontece, Fonza? O mundo dos games está tomando o mundo. O capitalismo. Uma das vertentes, pelo menos até o ano passado era, a mais lucrativa do YouTube, era a vertente de gaming. Era a frente de gaming. De tanto que isso está movimentando. Os streamings de esportes, que são esses esportes eletrônicos. De LoL, de Fortnite, Free Fire. Aliás, a Anitta está divulgando a música dela jogando Free Fire. Cara, isso está bombando, mas não tanto. E o 3D Mage é uma banda virtual. É uma banda que é formada pelos jogadores daquele jogo, do LoL. Olha que nível que está chegando o troço hoje para se divulgar um produto. Meu senhor. E aí, a empresa contrata os artistas para serem a voz desses personagens dos jogos. Entendi. Na hora, na banda, sacou? E a Becky G é uma delas. E essa é a personagem dela, tá vendo? Nossa, agora tudo fez sentido. E essa é a, como que ela chama? Cake Palmer, se eu não me engano. E essa, Fonza, é do G Idol. Lembra aquela banda que a gente fez? Você estava aqui quando a gente fez o React? Do G Idol. Ela, além de fazer parte do KDA, KDA, não sei como que a galera pronuncia. Mas o KDA, essa é uma outra banda, só que ela não é de hip-hop, de trap, como essa aqui. Ela é de K-pop. E ela é também de um jogo. E aí, essa mina que faz parte do G Idol, faz parte da banda virtual do KDA e também dessa banda aqui. Ela é a rapper dessa banda. Os caras estão encadeando tudo, né, cara? Você vê, Fonza? É, é dinheiro para tudo quanto é... Falando em dinheiro, gente, falando em dinheiro. Você sabe o que é cashback? Cashback é quando você compra alguma coisa, tipo, você vai comprar este monitor. Ele custa R$100. Aí você vai lá, você paga R$100 e a empresa te devolve, tipo, R$10. Para você poder gastar com outra coisa. Isso é cashback. Aqui embaixo eu vou deixar o link da Melius, que é a nossa parceira aqui do Missão Musical. E baixando o aplicativo, através desse link aqui, você vai conseguir ter cashback de várias lojas que provavelmente você já compra online e você está deixando dinheiro na mesa. Você podia estar fazendo igual a galera aqui, ó, do LOL, olhando e só juntando. Mas só você clicar aqui no link que tem aqui e aí você consegue baixar e ter cashback lá da Melius. Olha isso. Olha o arranjo bem feito. Vamos jogar. Lembrando que no final do vídeo a gente vai dizer se a gente dá ou não estrela e você também vai dizer junto com a gente. Estou achando esse arranjo moderno pra caramba, esse paixão. Muito moderno. Olha só esses batuquinhos. Fosa, está muito a vibe do pop e do k-pop de hoje em dia. É a mescla dos dois. Eu acho que está virando meio que uma coisa só, cara. É. Nossa. Ah, olha isso. Aí deve ser algum poder que o personagem tem, sabe? Fosa, e a galera compra skin. Skin é tipo a carcaça, eu acho, se eu não me engano. Comenta aí, gente, me ajudem, do seu personagem. E a galera gasta a maior grana com isso. É um mercado que movimenta bilhões aí. É tipo a atualização do personagem, né? O upgrade do personagem. Que foda. Imagina isso alguns anos atrás. Isso pra mim era inimaginável. Quando eu comecei a assistir TV era preto e branco. Não tinha nem cor. Fonza, digo mais. Quando a gente imaginava que a gente ia fazer tudo isso com um filme assistindo em modo party. na Netflix. Hoje em dia você consegue assistir junto. Tipo, você dá o play e dá o play pros dois. Sacou? Entendi, entendi. Eu não sabia disso aí não. Pois é, Fonza. Inclusive, se você quiser assinar a Netflix, ela também é parceira. Mentira, Netflix não é. Ainda não. Netflix! Vamos fazer aquela parceria bonita, né? Eu até assustei agora. Caralho, estamos chegando na Netflix. Parece a mesma coisa, eu não estou sabendo. Fonza, eu saí na Netflix, você sabia? Saí na Netflix? Saí o documentário chamado Amor Sertanejo. É um documentário que eles conversam com vários artistas e profissionais do ramo. E lá estou eu. Tá você lá? Falando sobre o mercado de sertanejo. Caramba. Falei isso? Mó modulação. Olha isso. Cestinha em volta. O BPM, Fonza, mudando. Parece que a galera não está mais tendo respeito com nada. Tipo, o que eles quiserem mudar na música. Estou brincando, não é sobre respeito não. Mas o que a galera quer mudar. Tipo, antes assim, mudar o tom era uma coisa de... Mas isso que é legal. Agora ela muda tom, muda BPM. Mano do céu, quebrando tudo, velho. Desde que você tenha bom gosto, e isso aí é um caso, você pode fazer o que você quiser. Não existe regra na música, cara. E isso que é o legal da música. Isso que é o legal da música. Pelo menos é baixo. Olha esse baixo, velho. Nossa, cara. Vamos agora saber quem dá ou quem não dá a estrela. Mas antes de saber quem dá ou quem não dá a estrela, só queria dizer que caso você queira participar do Clube do Missão e fazer igual o André, participar dos reacts, comentar nas lives que a gente faz, que os chats são abertos para o Clube do Missão, participar de um grupo do WhatsApp, é só clicar no Seja Membro que tem aqui embaixo. Gabriel, quero entender melhor que WTF é esse Clube do Missão. Aqui tem um vídeo explicando certinho. É isso aí. Fonza, vamos começar por André hoje? Pode ser? André, você dá ou não dá a estrela? Cara, é a primeira vez que eu tô assistindo essa... Eu assisti... Na verdade, assim, o show foi a primeira vez esse vídeo. Eu assisti o clipe dessa música aí, que me lembrou muito Gorillaz, da época nossa, né? De 99, 2000. Gorillaz era uma banda virtual, né? É, mas eu achei muito top, eu dou minha estrela, porque eu achei top a questão da mistura, assim, do show junto com a projeção, entendeu? Dos personagens, eu achei isso revolucionário, eu achei top isso aí. E você, amiguinha, amiguinho que está aí do outro lado, comente aqui embaixo se você dá ou não dá a estrela, porque a gente lê alguns comentários. Fonza, você dá ou não dá a estrela? Cara, eu achei muito massa esse lance do holograma ali, de misturar personagens virtuais com a galera e teve algumas horas que eu não sabia o que era o que ali. Legal, né? Muito legal. A trilha sonora, como você falou, quebrando tudo, não respeitando o negócio de rítmica. Enfim, eu achei muito massa tudo, então, com certeza, eu dou minha estrela. Não tem como não dar, né? É, tipo, sensacional. Matheus, você dá ou não dá a estrela? Nem todo mundo é tão bom assim. Aceite, estrelinha. Gente, e eu dou estrela, porque é muito massa. Além de ser muito bem feito, eu acho legal quando os artistas, de alguma forma, tentam irromper, tentam inovar, tentam causar disrupção, que a gente chama no empreendedorismo. O que é disrupção? É você mudar o mercado do jeito que ele é. A Uber fez isso, por exemplo. Não só a Uber, várias empresas de mobilidade urbana fizeram isso. Nubank fez isso com o ramo bancário, digamos assim. E eu acho muito legal quando as empresas vêm, de alguma forma, você vê que elas começam a estabelecer um novo padrão de como que a coisa vai funcionar. Igual a Spotify fez, igual a Netflix fez. E eu acho muito legal como que as empresas de game estão entrando muito a fundo nisso, investindo pesado e fomentando, sabe, todo esse mercado. E aí acaba esbarrando também música, porque música está em várias situações, né? A hora que você joga tem música, o político tem música, o comercial tem música, o filme, a novela. Pois é. Então é isso, gente. Eu dou a minha estrela. E lembrando que se você curte esse tipo de conteúdo, comenta aqui embaixo e se inscreve no Missão pra gente saber que tem mais amiguinhos que são aí do ramo dos games, do LOL. Fonza, eu tenho vontade de jogar LOL. Me chama no Instagram pra jogar LOL. Chama o Fonza e eu, e o André também. Vai ter o no Instagram da gente aí. É isso aí. Chama a gente pra jogar LOL. Fonza, será que você dá conta de jogar LOL? Não sei, cara. Depende. Sabe como funciona LOL? Não. Eu também não. Então é isso, gente. Um beijo na alma, paz e espírito e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu, André. Valeu, Fonza. Valeu, gente. Até a próxima. Valeu, galera. Tchau.